Oi pessoal sejam todos muito bem-vindos aqui mais um episódio do Azug Talk diretamente da nossa conferência anual 2024 tá bombando tá bombando tem pelas informações iniciais tem mais de mil pessoas que já tiveram aqui as sessões estão maravilhosas aqui bom eu sou Domingos Bruno sou diretor de marketing e relacionamento da Azug e também nas horas vagas sou eu trabalho na CIMED sou CEO da CIMED a Azug é a nossa associação de usuários SAP é dedicada a promover compartilhar conhecimento acho que essa é a nossa maior vocação né ser um elo de ligação entre empresas e pessoas boas pessoas que usam entre as pessoas né eu tava ali embaixo agora tem um parte grande do meu time que tá aqui também e as pessoas trocando ideias e falando falando dos perrengues que a gente passa falando das coisas boas né então acho que essa é a grande vocação que a gente tem na Azug é a conferência é um evento super especial acontece uma vez por ano repleto de aprendizados e esse videocast né também tem essa essa pegada assim de da gente continuar e deixar gravado um pouco desse espírito dessas discussões desses aprendizados que a gente vem trazendo aqui para compartilhar dentro de toda essa comunidade e hoje a gente tem um tema maravilhoso né quem sabe o mais hypado dos últimos anos outro dia eu tava ouvindo um cara falar que pode ser quase comparado a a a a ao nascimento da internet eu achei bastante ousado assim mas é mesmo né então nós vamos falar um pouco hoje aqui como SAP S4 HANA RISE e inteligência artificial se combinam né como é que a gente potencializa um e outro como é que a gente convive como é que a gente tira mais benefícios de uma coisa e outra né então essa combinação efetivamente tá revolucionando a forma como as empresas transformam seus negócios e porque não falar da gente também como pessoa né certamente tá mudando a nossa vida também né é e com certeza tem um convidado super especial aqui que é o Fabrício Cordeiro que é o diretor pô tem que falar devagar que tem um monte de coisa teu currículo é grande diretor de serviço da SAP para Latam na Software One e o Fabrício vai compartilhar com a gente em sites super valiosos aqui de como a IA e essa mistura com a SAP né com o SAP se complementam para criar vantagem competitiva para as empresas e obviamente como é que a gente olha para isso também como oportunidade mas quais são os grandes desafios que a gente tem né Fabrício prazer te receber aqui conta um pouco de você da tua história e a gente já começa Opa Domingos primeiramente boa tarde boa tarde comunidade Azugue acho que isso aqui é um encontro super importante nessa troca de experiências de ideias né bem eu acredito aí que realmente está hypado esse assunto e realmente vai marcar uma nova era do RP falando me apresentando um pouquinho para todo mundo pessoal que conheça é eu sou o Fabrício Cordeiro né sou trabalho no mercado SAP desde 99 então tem um background ali vai contar a tua idade hein Fabrício os cabelos brancos não mentem né e então assim meu background é técnico vim ali né consultor de desenvolvimento integração fui gerente de projeto trabalhei como pré-venda né e em algumas consultorias SAP e também empreendi né durante 14 anos aí na minha vida com uma consultoria SAP até ser adquirido pela software one uma empresa global né Suíça que começou a investir muito nessa linha de serviços SAP eu estou lá três anos e meio tocando essa minha nova missão aí de legal escalar esse tema do SAP junto com as nossas outras outras ofertas que legal Fabrício então sem mais delongas cara eu já vou te apertar logo no começo aqui se a gente pudesse elencar um pouco né falar um pouco de vantagens assim como é que você coloca isso como é fala um pouco da gente para gente assim essa coisa da SAP inteligência artificial isso vem tá tá em embebido dentro do SAP como é que as empresas estão usando isso e quais são as grandes vantagens que você tem visto na na tua experiência é vantagens é existem várias né claro que para cada setor para cada tipo de empresa algumas são mais relevantes ou não né mas eu posso destacar algumas né acho que assim a primeira que eu queria trazer aqui para você é a questão da performance no processo de negócio aqui vamos assim tá raipado mas as empresas precisam se preocupar em trazer ganhos né pode trazer uma tecnologia nova alguma coisa assim por moda ou trazer por trazer né então a gente tá falando que a inteligência artificial pode ajudar aí a executar atividades manuais repetitivas né então aterrissar aqui no exemplo prático né você receber um documento ali PDF a pessoa tá cheio de a caixa de e-mail dele é cheia ele tem que identificar aquele e-mail pegar o PDF ler entender qual o CNPJ ir no SAP criar o pedido colocar o produto né então você fica a mercê ali do da pessoa qual o tempo que ela vai fazer isso né qual a assertividade que ela vai ter porque muitas vezes colocam a informação errada dentro do sistema e com a inteligência artificial não né você pode colocar em uma solução que automaticamente lê esse PDF identifique entende que é uma ordem de venda que vai no SAP vai colocar com as informações corretas isso não só no processo de captação por exemplo de uma uma ordem de venda ali você já começa a estar tal processo de crédito você já consegue dar visibilidade para sua logística para fazer separação de material já preparar transporte então assim é um negócio que realmente acelera muito o processo de negócio né tem também vantagens do tipo você tomar decisões baseado em dados e aqui é um paradigma né porque né antes da ia tá explodindo assim que que a gente fazia né era aquele ele algoritmo de decisão né então assim nossa quando chega alguma coisa que faz assim assim assado aí quando chega alguma coisa diferente processo que acontece quebra né ele para fica no limbo ninguém né com a inteligência artificial a tomada de decisão já baseado nos dados não num algoritmo não numa sistemática né então é buscar esse tipo de vantagem também é importante tem a vantagem de você poder customizar a experiência do cliente ali você consegue já entender o comportamento como é que ele prefere receber o produto como é que ele prefere receber uma 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 cotação então tudo isso a inteligência artificial consegue é de uma certa forma é predizer muita coisa né então é esse é um ponto a própria predição né então você trabalhar com um sistema que te mostra ali o que está acontecendo e falou e se se continuar assim vai acontecer isso 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 e já né em tempo real então tempo real também outra vantagem fundamental né não adianta você ter aqueles ambientes de bi né que pô espera o mês fechar faz a carga e aí você olha no dashboard que mês passado deu problema olhar para o retrovisor tá tá difícil e aí temos outras várias vantagens tá o domingo porque eu acho que a mais importante só finalizar uma aqui que é a inovação contínua então aliando aqui com o s4 hana o que acontece a sap criou agora uma uma forma do rp dela conversar com o mundo e com as próprias soluções satélites de sap de uma forma muito mais fácil então a ida para o s4 hana rise e habilita usar as soluções de ai já é embebidas nas soluções de sap no próprio s4 hana mas você pode usar alguma coisa de saque pode usar ibp tem vários outros produtos que tem isso aí embarcado mas também você pode integrar com plataformas de outros de outros fabricantes né a gente tá falando microsoft aws google né o favor se você me permite fazer só uma uma reflexão nisso né até bem pouco tempo atrás a gente a gente vê essas as big techs sendo muito mais adversárias né e competindo quem sabe por um mesmo espaço e o que eu tenho visto né você falou dos seus cabelos brancos eu falo da minha falta de cabelos aqui então também já rodei bastante e a gente tem visto muito mais complementariedade né obviamente eles disputam o espaço negócio mas eu tenho visto que as empresas estão muito mais abertas e e fizeram as suas soluções como essa que você tá falando né da sap ter uma solução de inteligência artificial já dentro do do sap mas também tá aberto para o mundo exterior ou seja é uma admissão né que a gente não vive sozinho mais é por mesmo cara você tem visto isso também não é por aí vou falar para você não tem outro jeito né porque no mundo que a gente tá de velocidade de você adotar uma solução e aí você tem que mudar o próprio negócio muda muito mais rápido hoje em dia né não 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 tem outro caminho o caminho realmente é você compor né até tem a questão ali até o próprio rp né tem lugar né coloca do composable enterprise para você quebrar em pedacinhos componentes e montando do jeito que melhor te atende né eu acabo chamando isso de agilidade para o negócio e eu acho que é o caminho eu vou aterrissar num exemplo muito prático que a gente faz com os nossos clientes que é por exemplo a integração do teams com copilot com sap é um negócio assim fenomenal porque você acaba utilizando a robustez do rp você acaba utilizando o teams que é uma solução é colaborativa muito forte nas empresas e seu uso copilot como generativa ai para você atender os seus usuários então assim elimina aquela necessidade tão grande de tanto treinamento documentação a gente sabe que investe muito nisso no final das contas o usuário tem um problema lá e ele putz para ele lembrar que aquele passo tá naquele documento que tem um um beabá ali no sap e ele poder falar poxa eu tô com um problema aqui queria saber quais são os meus próximos produtos a receber e o próprio teams responder para ele parece coisa de ficção científica né mas não é não já tá aí na mão para gente utilizar fabrício nós estamos falando das coisas legais aqui mas o nosso objetivo também é falar dos perrengues cara como é que é e que desafio o tempo tem de integração de implementação porque às vezes eu tenho falado muito isso dentro da minha empresa e com alguns amigos também parece um pouco da gente fala de de ai e eu tô muito cuidado com isso parece a coisa da lâmpada do gênio né você faz e as coisas acontecem por é espontânea por magia né como é que é isso cara como é que é o dia a dia desse negócio como é que a gente implementa e quais são os desafios que vocês estão vendo nisso é domingos na magia não é trabalho né então a gente tem que fazer um trabalho muito forte de integração né e aí de novo né uma plataforma igual o s for hana rise te ajuda muito porque o rp ele já tá desenhado para trabalhar com esquema de apis e também tem a questão da qualidade dos dados lembrando que ia trabalha em cima dos dados né o paradigma muda não é em cima da lógica e sim em cima dos dados então o que acontece você tem os dados incorretos incompletos você não consegue sucesso isso é fato então lê do engano achar que vamos colocar um robô aqui que ele vai adivinhar tudo não é assim que funciona né e também tem facilidades para você adotar uma solução assim você pode adotar pouco a pouco né então você pode e até e ai tem esse conceito né de você criar suas inteligências coisas muito específicas naqueles assuntos então aí você minimiza os problemas aumenta a assertividade da dos robôs né dos assistentes virtuais digitais então assim começar pequeno testar né é trabalhar essa questão da integração da qualidade de dados da resistência das pessoas então tem tem muita coisa para fazer o time de merda sempre importante né eu sempre acho que a adoção da tecnologia pela abundância que a gente tem de tecnologias hoje quem sabe a parte mais fácil e é mais difícil a adoção disso né as pessoas usarem realmente com profundidade porque senão é mais dinheiro investido e a gente efetivamente não tira todo o proveito que que deveria né e pensando nisso fabrício vocês têm algum algum dado já sobre como é que as empresas da roi esse negócio da retorno efetivamente você tá falando tem benefício tem mas não sei se você já andaram com isso na software one né de já ter algum tipo de medição disso as empresas estão medindo quem tá mais na frente já tá medindo isso tem algum KPI ou alguma dica que você pudesse dar aqui para para quem tá ouvindo a gente como é que a gente mede isso como é que a gente mede sucesso de implementação de AI junto com o SAP isso é importante como eu falei no começo implantar por implantar e esquece esse é o meu conselho né vamos colocar chato de EPT para todo mundo aí esquece né você pode trazer problemas né inclusive de segurança de dados e tudo é mas a questão é sempre montar o seu investimento seus projetos pensando nesses indicadores então se você vai trabalhar algo muito muito específico por exemplo lá vou trabalhar numa na parte que eu falei da customização da da experiência do cliente então você vai ter que medir ali com relação a satisfação do cliente né não foge muito de ser KPI de negócio entendi então assim não pode fugir do negócio esse é meu conselho é e ficar no tecniquês né falar que montou machine learning bonitão que tem um data lake cheio de dados é isso aí não traz valor para a empresa né é isso aí eu concordo 100% cara eu sempre acho né e sempre com a minha turma lá a gente fala muito disso né tem muito KPI de tecnologia a gente tem KPI de negócio né entregou o negócio entregou o que tinha que entregar é fez o otif né são as coisas que a gente tem né mais para cima disso mas quem sabe um negócio para a gente ir terminando aqui Fabrício a gente podia ficar falando disso horas aqui tá né é mas queria explorar um pouquinho com você como é que inteligência artificial pode ajudar a gente nessa num capítulo tão importante que é a observabilidade né é porque no fundo eu sempre penso isso também assim a gente fala de tantas coisas agora se a gente se os nossos sistemas e o que são a fundação do que a gente tem que são as nossas transações bem feitas funcionando bem é num esquema bom de performance as pessoas quando precisam fazer um faturamento podem ir lá e fazer o seu faturamento sem grandes problemas porque a gente fica às vezes pensando muito na inteligência artificial e a gente esquece do que é básico né agora como é que a inteligência artificial ajuda a gente a não esquecer do básico ajuda a gente melhorar isso né falando de observabilidade essa palavra que é até difícil falar né para a gente ter essas coisas e ter melhorias e ter olhar para o nosso ambiente em tempo real a gente também está usando o IA para fazer isso com certeza eu vou falar uma coisa para você Domingos é a complexidade que o as empresas hoje enfrentam né nos seus é RP sistemas em geral né e depois a transformação digital negócio ficou volume né de informação de processos muito grande e aí a para observabilidade a IA é fenomenal traz um ganho muito grande porque com a IA você consegue trabalhar predições né então não é nem a questão de você ver se o sistema está ruim talvez a questão de você saber o seguinte putz o sistema vai ficar ruim né você pode trabalhar em soluções de ter uma reação automática né porque se você está monitorando ali igual uma telemetria vamos dizer assim e você perceber que tá o pneu furou você tem que trocar o pneu né na hora na hora e IA é muito importante com isso né eu vou dar um exemplo aqui né aí já até puxando sardinha para minha empresa claro a gente tem uma uma solução chamada Power Connect onde ela extrai os dados do SAP e então ela tem uma parte no SAP e uma parte nas plataformas de observabilidade com IA que é uma ou a Splunk ou Dynatrace então essas plataformas já tem toda essa parte essas features de você criar os seus repositórios fazer as análises preditivas correlacionar eventos e uma coisa principal também que a IA consegue triturar os logs né porque acontece humanamente impossível 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 então assim quem hoje não não tem uma solução dessa é lógico pode fazer aquele checklist manual pode fazer aquela remediação manual mas corre muito mais risco né então a IA vem para isso melhorar muito mas assim da água para o vinho essa questão da observabilidade e acho que como você mencionou dessa também tão falar da transformação digital né acho que e a gente vai criando né nós profissionais de tecnologia vamos criando uma dependência tão grande nos negócios em cima do que a gente faz que a gente carrega uma responsabilidade dupla também que é legal eu acabei de vender isso acabei de colocar em produção e agora eu tenho uma responsabilidade sobre performance sobre quem sabe sobre a ansiedade das pessoas né que não tinham uma informação tão rápida e tão acurada e se contentavam com uma informação mais ou menos hoje é impossível ninguém se contenta mais com isso então obviamente a nossa responsabilidade em ter os ambientes fundacionais cada vez mais resilientes e cada vez mais confiáveis é só com a ajuda de um super assistente desse de inteligência artificial também para ajudar a gente né e ser preditivo nisso é fundamental né a gente no passado era obcecado por melhorar em incidente e depois em problemas né e agora acho que a obsessão é por não deixar que os incidentes aconteçam porque a gente pode predizer isso lá na frente é maravilhoso é Fabrício nós estamos chegando ao final de mais esse episódio de novo assim a gente podia ficar falando horas aqui eu gosto de falar para caramba eu gosto de ouvir e aprender aprendi muito com você hoje aqui e com a software one também então queria muito te agradecer por compartilhar insights por compartilhar no fundo o que vale a experiência cara e o que vale a gente pode pensar em várias coisas se a gente não aterriza isso a gente não chega e não dá resultado não adianta nada então inteligência artificial é legal porque a gente está começando a ver muitos resultados né então e para você que acompanhou essa conversa espero que essas informações tenham sido esclarecedoras tem um valor para você que de alguma forma possam inspirar você a dar esse passo a mais a buscar essa última milha e mais do que a gente está usando tudo que tem dentro do do Hannah Rise e a gente buscar também esse uso da inteligência artificial né e na Azug a gente também está sempre aqui para apoiar e conectar profissionais conectar ideias conectar fornecedores com quem precisa é acho que de novo assim um papel fundamental que a gente consegue ter aqui e gerar essa oportunidade de aprendizado contínuo para todo mundo né então fica de olho nas próximas edições do Azug Talk em todas as iniciativas da Azug a gente faz com muito carinho para ampliar conhecimentos expandir a sua rede de contatos a nossa rede de contatos a rede de contatos dos fornecedores e a Software One está aqui ajudando a gente nisso também todo o ecossistema SAP sai muito fortalecido com isso né e você não se esqueça de visitar a nossa plataforma digital está espetacular todo esse conteúdo está lá o conteúdo das palestras estão sendo feitas agora eu acabei de sair de uma palestra seguramente tinha mais de 200 pessoas foi sold out total aqui espero que você tenha gostado siga a gente nas redes sociais e até a próxima a gente o